Oi minha gente linda, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um tutorial, uma inspiração pra vocês de maquiagem pro Natal Eu sei que eu demorei, eu sei que eu trouxe na última hora, mas eu trouxe, isso que importa, a gente tá aqui Não esquece de antes de começar já deixar um like aqui embaixo E se tu ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, te inscreve também E ah, não esquece de me seguir lá no Instagram também que é arroba cacá.es Agora sim, bora começar E ah, o tutorial hoje vai ser narrado pra ser mais rapidinho, mais dinâmico, tá? Aí depois vocês me contam como vocês preferem, bora, bora Então vamos começar com esse quartetinho da Ruby Rose Eu tô gostando de misturar essas duas cores, agora que eu tô mais loirinha E eu faço um pouquinho com a cor mais escura, um pouquinho com elas misturadas e um pouquinho com a mais clara Normalmente eu gosto de misturar as duas, que fica mais escuro, na parte onde eu tenho mais falha Então principalmente aí, ó, no arco da sobrancelha lá em cima e na base também Aí vocês vão ver a diferença, gente, de uma sobrancelha feita outra não É muito, faz muita diferença Depois eu peguei um corretivinho e resolvi delimitar minha sobrancelha Isso deixa ela mais bonita, mais certinha, tá? E já aproveitei esse corretivo pra passar em toda a pálpebra Vai servir de fixador de sombra Se por acaso o teu corretivo for oleosinho, é interessante tu selar com pó, tá? Mas eu não selei nesse dia Depois eu peguei esse tonzinho mais claro da paleta da Ruby Rose De sobrancelha mesmo pra usar na pálpebra Então eu passei em toda a minha pálpebra com esse pincel que é mais de aplicar sombra E depois peguei o pincel de esfumar e esfumei bastante Depois que eu tô com o olho todo marrom, todo esfumado Eu peguei esse fixador de sombras, esse primer do Boticário Com um pigmento, um glitter da, quem disse, Berenice Com o primer do Boticário eu concentrei bem ali no cantinho da lágrima E aí levei um pouquinho pra pálpebra, mas bem pouquinho E depois com o mesmo pincel eu pego o pigmento e também concentro bem ali no cantinho da lágrima E vou levando um pouquinho pra pálpebra Ali no finalzinho onde eu passei, onde eu botei o glitter Nem tem fixador, ali só vai o restantezinho Pra ir ficando um degradê, assim Depois eu peguei meu delineador da Mary Kay E eu sempre faço assim, né? Faço um risquinho em cada lado e depois eu puxo Pra eles ficarem bem iguaizinhos Depois de puxar eu vou preenchendo E é isso, gente, delineado normal Se tu não quiser fazer tu pode descartar E depois... Opa! O cílio caiu Eu usei esse cílio, gente, que ele é bem grandão De uma marca que chama Love In, mas se tu não quiser usar cílio Ou se tu quiser usar um cílio menor, não tem problema Aí tava secando, esperando secar E colei o cílio, gente É o cílio, olha só E ele é super fácil de colar Porque ele é grande, assim Normalmente os maiores eles são mais fáceis de colar mesmo Daí vamos pra pele Eu comecei usando a base da Mary Kay Fazia tempo que eu não usava ela e eu gosto bastante dela Ela é bem sequinha E a minha cor é bege 4, se eu não tô enganada E tô espalhando aí com a minha Beauty Blender Sem muito segredo, tu escolhe a base da tua preferência E depois a gente abre corretivo Esse que eu tô usando é o da Ruby Rose O L1 mais clarinho de todos Eu gosto bastante dele Porque ele ilumina, fica super bonito E ele cobre bem A única ressalva, assim, é que ele é bem sequinho Pra quem tem pele seca Eu acho que talvez não seja tão interessante Tô espalhando ele com a minha Beauty Blender Então espalhando normal Cuida com o cantinho interno Pra chegar bem com o corretivo ali Não ficar uma parte sem corretivo E é isso, gente Aí eu peguei esse iluminador, gente, lindo Da Kiko, que ele é pro dourado Amo ele Adoro passar iluminador em creme Depois em pó Faz esse sanduichinho Fica super bonito E tô passando aí nas têmporas Aí vocês conseguem ver Eu sou uma negação pra mostrar iluminador Mas eu acho que dá pra ver como ele fica bonito Como deixa essa cara de saudável, sabe? Eu gosto bastante Aí eu venho com pó Esse que eu tô usando é o da Dez Eu já fiz, inclusive, um vídeo testando, né? Produtos da Dez Foi o último vídeo Se vocês não assistiram, vocês podem assistir Passo no rosto inteiro E daí a gente já vem pro contorno Que também é da Dez Eu gosto de misturar esses dois tons E fazer um contorninho aí no rosto Normal Nas bochechas, no queixo Um pouquinho na testa Ah, eu até mostrei pra vocês Que sem querer eu dei uma manchadinha na testa Olha ali Mas, gente, ele é tão fininho esse pó Que é só tu pegar e passar o pincel de pó Que aí sai e não tem problema nenhum Depois eu resolvi pegar o mesmo pigmento dos olhos E passar nas têmporas também Porque a gente não é obrigada a não brilhar, né? Eu tava a frente de fazer uma maquiagem bem iluminada E eu achei que ficou maravilhoso Aí eu venho de novo com o tonzinho Que eu usei na pálpebra E boto lá embaixo Gente, amo fazer esse esfumado bem grande Olha só Faz uma super diferença no olho Eu acho lindo E aí eu passei um pouquinho de rímel, né? Pra complementar Um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo E o batom é o Bruna Da linha da Bruna Tavares Gente, esse batom é lindo Vermelho lindo pro Natal, né? Super combina E o resultado da minha Tá aí Gente, posso falar? Tô apaixonada 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 Esse cílio É o cílio, né, gente? Eu tava louca pra usar Porque comprei há pouco tempo Mas se não quiser botar um ceritão grande Se não quiser botar batom vermelho Pode variar Mas, gente Isso não é uma maquiagem fácil de fazer Só usei uma sombra, né? E o pigmento aqui E o delineado, gente Muito fácil de fazer E fica assim Super efeito Agora eu tenho que tirar Pra gravar maquiagem de novo E eu não quero tirar Eu vou ficar só querendo Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir lá no Instagram Que por lá tem mais fotos Tem um mini vídeo desse vídeo aqui Muito provavelmente eu já postei Ou eu vou postar E é isso Um bom fim de ano pra vocês Feliz Natal adiantado Gente, queria agradecer muito Por todos vocês terem participado do meu ano Muito obrigada por tudo Eu amo vocês Um beijo cheio de carinho E até mais